Bola por dentro, gol pintando! Gol de Birilkov para o Barça! Jogadaça pelo lado esquerdo, passe perfeito! Birilkov na saída do goleiro Guerreiro, um para o Barça, zero para o Barça! A equipe russa sai na frente, gol de Birilkov! Cruzamento para a boca do gol! Duran! Gol do Arika! Cruzamento para a boca do gol, assim ele tentou a Pouk e agora ele conseguiu! Duran, camisa 16, empata o jogo! Um para o Arika, um também para o Barça! Tudo igual aqui no Rio de Janeiro! O pessoal está comentando aqui, antes o chute para o gol! Que golaço no Birilkov! Gol do Barça! Passou por dois marcadores, a cobrança de falta... A barreira abriu! O gol marcado! Pelo Birilkov! 2 a 1 é o jogo! Gol do Barça! Drobisch! Camisa número 10, marca o terceiro gol russo! 3 para o Barça, um para o Arika! O Barça vai confirmando vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes! E bate para o gol! Para a nona, gol do Arika! Barajona marca! 3 para o Barça, 2 para o Arika! 3 a 2 é o jogo! 18 do segundo tempo! Rojas correu para a perna esquerda, ele bateu! Gol! Gol! Rojas! Do Arika! Senhoras e senhores, 3 a 3, um jogaço de bola para você! Tudo igual! Decisão indo para os pênaltis! Bola por dentro, tem o Rostan, o chute direto, desvio contra... Gol! Gol do Barça! O chute, a bola, desvia! No camisa número 12, o Ali Aliyev! Gol! Da equipe no Barça! Gol contra... do Bravo! Cor bonito de onions... Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vai!